Véi, olha aqui o Reddit, tá tão bonitinho, velho Obrigado, Chapo, tamo junto, velho Eita porra, olha o dinheiro, corno Otaku Chorozinho, obrigado pelo seu donate maravilhoso É porque eu tava pensando, geralmente é assim Novo God of War com todas, você até vai jogar, pô Se você joga o lançamento, a gente joga tudo, pô Olha aqui, ó Os testes, né, da galera Entendesse? 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 Aí aqui é o Reddit Exclamação Reddit Véi, tem pouca coisa porque a gente criou esse dia, véi E é isso Temos 86 pessoas É, desculpa, cara É porque eu tô tentando ser Rebite não, pô É porque eu tô tentando me encaixar na internet Agora sou eu e você, meu...